Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na cozinha da vovó Maria Hoje gente, vamos fazer um arroz usando caldo da cabeça dos camarões Essa dica que me deu foi a minha amiga Luzidete Ela, eu sempre uso gente, fazendo, usando essas cabeças de camarão para fazer algumas coisas E os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo Então gente, para adiantar aqui, aqui tem cabeça e casca de 1 kg de camarão O que a minha nora faz? Ela compra os camarões, faz aqui para comer Isso aqui não descarta, eu congelo, as vezes quando eu não vou usar na hora, a cabeça e as cascas E olha quanto dá isso aqui Aqui para adiantar, já coloquei aqui em uma panela Sim gente, esses camarões já estão torrados Porque ela gosta de fazer a moqueca depois que torra os camarões Já tem aqui no canal, mostrando como torrar camarão E aí, para adiantar, peguei essas cabeças aqui Já coloquei aqui um dente de alho grande Coloquei uns talinhos de coentro Uma pitadinha de pimenta do reino Coloquei um litro e pouco de água aqui Levei lá no fogo para ferver Dar uma boa fervura Olha como fica Fica esse caldo maravilhoso Aqui agora gente, eu vou passar todo ele aqui na peneira Porque vou usar aqui só mesmo o caldo Mas aqui o que eu queria já saiu, que é o sabor E fica maravilhoso Qualquer coisa assim que você faça usando esses caldos de camarões De camarão aqui Com essas cabeças que iam para o lixo Aí vou dar uma apertada aqui, coar todo ele Sim, o canal da minha amiga Luzidete é Rosas e Borboleta Uma colega maravilhosa Obrigadão viu Luzidete, pela dica aí Aí vou espremer todo o restante aqui E já vamos lá para o fogão dar continuidade ao nosso arroz Essas cascas aqui gente Agora vou descartar Então já põe o caldo, já está ali reservado Estou dando mais uma esquentada nele E aqui agora na minha panela Eu vou colocar aqui ó Duas colheres de sopa de óleo Esse óleo eu estou usando óleo de milho Duas colheres de sopa generosa E vou aguardar ele aquecer aqui um pouquinho Então gente, lembrando que por enquanto Eu não vou usar sal aqui Porque esses camarões já foram torrados com sal Aí no final, quando eu colocar tudo aqui Aí eu vou experimentar, se necessário Aí eu vou colocar mais um pouquinho aqui Já joga a cebola aqui E vou dourar um pouco Não vou colocar alho aqui Porque o meu caldo lá Quando eu cozinhar as cabeças dos camarões Já coloquei o alho Aí só vou dar uma fritada aqui Para dar uma boa dourada aqui nessa cebola Aqui eu tenho gente, uma cebola média picada Já fritou aqui um pouco Agora eu vou colocar aqui uma cenoura Aqui gente, eu tenho uma cenoura média Eu cortei ela pequena assim Mas vocês tem a opção de ralar Naquela parte do ralo mais grosso É... do jeito que vocês quiserem Acho bonitinho também Com esses cubinhos bem pequenos aqui E incentiva até a criança, né gente A comer... a comer quando vem a comida assim Com esses cubinhos pequenininhos assim ó De cenoura É uma opção para a criançada aí Acostumar a comer cenoura Aqui a gente não tem problema com isso Porque Felipe adora O que der a ele aqui É... cenoura, batatinha O que for ele ama E agora gente Já é... tá aqui ó Um pouquinho refogado Eu tenho aqui duas xícaras de arroz Farboizado Eu coloquei... Lavei ele e deixei escorrer Tem pessoas que não lavam Mas eu gosto de lavar Cada um faça aí da maneira Que achar melhor Aqui é o meu modo de fazer Aí vou dar mais uma refogada aqui no arroz Para ficar bem refogadinho aqui É... e depois eu volto mostrando a vocês Já fritou aqui um pouco Agora eu vou entrar aqui com o caldo do camarão Que eu deixei aqui reservado Já coado Aqui gente eu tenho um... é... E cinco xícaras de chá Do caldo aqui do nosso camarão Na hora que eu cozinhei lá Aquelas cabeças Com... é... Cinco xícaras de água Se reduziu, não deu Aí quando você escoar Vocês podem estar acrescentando Mais um pouquinho de água Para... é... Conseguir as cinco xícaras Vou aguardar aqui ele Dar uma cozinhada Deixar o fogo aqui médio Quando ele começar a já querer secar Que ele tiver um pouquinho de água Eu vou tampar E aguardar E vou abaixar o fogo totalmente E vou aguardar ele secar Sim gente Eu quis dizer que aqui Eu vou deixar o fogo médio Quando ele começar a reduzir a água Eu venho com a tampa Tampo aqui Abaixo o fogo É... e aí Vou aguardar ele secar Olha gente Nosso arroz já está aqui no ponto Olha como fica soltinho Ó... tá vendo O ponto gente Eu não marquei aqui Mas é assim ó Vocês olham Tá sequinho lá embaixo Ó... tá vendo Não tem líquido nenhum mais aqui Aqui agora Eu vou tampar E aguardar ele aqui Uns cinco minutinhos Assim abafado Aí aqui ele acaba de chegar No ponto certinho Que a gente quer Olha gente A belezura que está Nosso arroz Passou já aqui uns cinco minutinhos Ele continua soltinho Olha que maravilha Olha que maravilha É... aqui agora gente Hoje eu estou aqui ó Com essa moqueca de... Esse camarão no leite de coco Olha que beleza Aqui a gente só tirou as cabeças desse aqui Porque aquele lá Que Minora tirou só os filézinhos Já tinha as cabeças guardadas Olha... é... cabeça e a outra parte que ela tirou Esse aqui tirou só a parte da cabeça Ficou... é... a calda dele aqui ó O restante aqui Nesse... é... aqui no leite de coco Aí é com que eu vou servir aqui O nosso arroz hoje Olha que maravilha Que fica Saindo fumaça ainda Quentíssimo Para quem gosta aí de um arroz quentinho É maravilhoso E olha para isso aqui ó Assim ficou gente O nosso arroz Aproveitando aquelas cabeças E o restante das cascas do camarão Há uma coisa que ia para o mato Que as vezes as pessoas não valorizam Ficou um arroz saborosíssimo Que vocês não tem ideia Obrigadão a minha amiga Luzidete Do canal Rosa e Borboleta Que me deu essa dica Então esse arroz vai para você minha querida E todas as pessoas aqui do canal Que Jesus abençoe cada um Se não é inscrito no canal Se inscreva Deixa aquele gostei para a vovó Maria Compartilha o vídeo E gratidão a cada um de vocês Felipe agora vai experimentar Essa belezura Tchau pessoal